O canal Rural, nesta manhã de sábado, seja bem-vindo ao Estúdio Rural. A gente fala aqui do estúdio do canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. E hoje recebendo Alexandre Schenkel, que é presidente da Condeagro. Vou já cumprimentá-lo, Alexandre. Seja bem-vindo, tudo bem? Oi, tudo bem, patrônio? Bom dia a todos. Vamos começar explicando o que é a Condeagro. Bom, a Condeagro é uma cooperativa que foi criada pelos produtores de algodão aqui no Mato Grosso. Nós temos aí um instituto de pesquisa do algodão, que é o IMA, Instituto Mato Grosso do Algodão. Ele desenvolve pesquisa e nisso também com a demanda, a necessidade que nós tivemos de desenvolver variedades adaptadas para a nossa região, para o Brasil principalmente, porque hoje ele também atua com variedades que vão muito bem lá na Bahia. Então, nós estamos... essa pesquisa aí precisava ter a comercialização desses materiais. Então, para isso foi criada a cooperativa em 2009, para poder a gente fazer essa comercialização, os produtores de algodão poderem estar tendo acesso a essas variedades que o instituto desenvolveu. Então, lá em 2009 o início era isso daí, era mais para a gente poder estar trabalhando com essas variedades de algodão e depois foi trabalhar com outras demandas que os produtores tiveram e a cooperativa está aí hoje atendendo os produtores de algodão tanto do Mato Grosso como também lá da Bahia. O nome completo é Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio, como você disse ali no finalzinho de 2009 que foi criada. E é um dos braços da AMPA, assim como o Instituto Mato Grosso do Agrodão, assim como o IMA. É, sim. Os associados aí da Condeagro são produtores de algodão, então são associados aí da... são associados da AMPA, né? Então, a AMPA, ela tem... a diretoria da Condeagro, inclusive, depois do presidente, é o mesmo vice-presidente da AMPA, é o mesmo vice-presidente do IMA. Então, nós temos sempre aí uma diretoria, uma cooperativa bem enxuta, né? Então, nós trabalhamos nós mesmos aqui entre nós. Não tem salário dos diretores, a gente trabalha assim em prol do algodão mesmo. Quando você fala, né, que a ideia inicial foi criar, o objetivo inicial era justamente poder comercializar, levar essas pesquisas que estão desenvolvidas pelo IMA aos produtores, né? Claro, há um custo também mais em conta, porque a gente está falando de cooperativa, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a importância disso, de você também viabilizar a comercialização do trabalho que é feito de pesquisa no campo, que envolve recursos, né? Demanda investimento. É, exato. A pesquisa é nossa, né? Os recursos são provenientes dos produtores de algodão, das vendas dos algodões. Nós temos uma receita aí que a gente investe na pesquisa, né? Que é o Instituto. Então, assim, para a gente poder vender ou comercializar esses produtos aí, a gente tem... Para que ficar agregando valores, né? Pagando pedágio aí? A gente está pegando e fazendo nós mesmos. Estamos através da cooperativa viabilizando isso daí. Isso aí é uma grande vantagem que nós temos. Eu sou entusiasta do cooperativismo, nós estávamos falando agora há pouco em ajudar o coletivo, né? E eu sou entusiasta do cooperativismo, do associativismo. Eu acho que em cima disso a gente tem que ser enxuto, tem que ser mais direto. A gente... Não é que encurta a caminha. A gente não tem percas, né? Nesses processos. Então, o cooperativo é isso aí. É uma união dos produtores para poder ajudar nós mesmos, né? Então, temos várias outras cooperativas. Eu sou cooperado de outras cooperativas. É muito importante hoje a gente ter esse trabalho. Ser enxuto, né? E focar no objetivo que é o produtor, né? O produtor ter renda, ter receita, né? Através das cooperativas ajuda bastante. Você falou, então, inicialmente que era o foco colocar esses produtos à disposição dos produtores, mas não é o único objetivo, né? O objetivo também foi sendo ampliado. Sim. Nós fomos ampliando, tanto que na questão de pesquisa, o IMA teve parceria com o Embrapa, com outras também entidades de pesquisa e desenvolvemos, inclusive, biológicos, né? Porque os biológicos hoje é uma ferramenta importante, tanto no manejo de controle de pragas e doenças. Aí você consegue fazer um controle aí com produtos biológicos. Hoje a gente é menos agressivo até ao meio ambiente e também muito mais econômico, né? Então, alguns produtores estão fazendo non-farm e a Condeagro, a associação, entendeu o seguinte. Ao invés de cada produtor ter sua estrutura de produção de biológicos na sua fazenda e às vezes questionar a questão da qualidade própria, tendo aquele controle de qualidade, a gente procurou fazer de uma forma coletiva. Então, na cooperativa agora nós montamos biofábricas, né? Nós já trabalhamos aí com biológicos à base de bactérias e também agora estão inaugurando em julho agora a biofábrica de fungos, né? E também, no próximo ano, nós vamos ter o de vírus. Então, isso aí é o que a gente está buscando viabilizar. A própria cooperativa Condeagro está procurando viabilizar para os produtores. Essa última safra aí, em torno de 500 mil hectares, nós já utilizamos para poder ter biológicos aí no manejo. 500 mil hectares foram utilizados já com produtos biológicos, já da Condeagro. E para a próxima safra aí, a gente vai crescendo cada vez mais. As estruturas são muito boas, são modernas, são biofábricas que a gente tem principalmente o objetivo de ter produto de qualidade e com preço mais acessível, porque é nosso, né? Essa estrutura e esse produto. Então, a gente viabiliza a questão de um royalties para pesquisa do instituto, né? Que desenvolve isso daí, essas cepas e tudo isso aí, o produto. E para a manutenção aí das biofábricas, tudo o resto vai, o produto se torna um custo muito bom aí para o produtor. Então, essa é a ideia. Nós termos aí produto principalmente de qualidade. A gente usa o biológico, a gente incentiva sim. Vamos usar o biológico desde que tenha qualidade, seja ela comprada ou seja que nós mesmos produzamos. É que a gente mesmo produz dentro das nossas fazendas ou através da cooperativa que nem nós estamos fazendo agora. Perfeito. Quando você disse aí que algumas vão ser inauguradas, você citou aí, são 13, então, até o ano que vem já em funcionamento, né? E isso representa também, eu queria pegar esse gancho, Schenkel, representa uma mudança muito gráfica para que as pessoas que observam a cultura do algodão, né? Muito se fala da quantidade de químicos que são utilizados e aí vocês estão mostrando com 500 mil hectares já utilizando biológicos, né? Que aqui em Mato Grosso a pegada está sendo diferente. É, exatamente, Patrônio. A gente tem, aí a agricultura não é mais como era 30, 20, 15, 10 anos atrás. Nós estamos renovando muito mais rápido, a gente está buscando ser viável e principalmente com o foco de ser também sustentável, né? Então, o objetivo nosso é ter, sim, a gente fazer um mix, utilizar cada vez mais entre químicos e biológicos, a gente está utilizando na fazenda desses produtos. Então, é importante hoje a gente ter essa ciência que em determinado momento a gente precisa dos químicos, sim, a gente precisa ter eficiência dos químicos, os químicos estão cada vez mais também sustentáveis, estão mais com a pegada onde que eles são do foco da praga e assim ele é mais também, mais viável, tanto ambientalmente como economicamente. E os biológicos nem se fala, né? A gente tem uma eficiência e a gente desenvolve através de pesquisa da Embrapa, que ajuda muito a gente aqui no Brasil, outros institutos, inclusive o IMA aí tem uma estrutura muito boa para poder identificar e a gente poder desenvolver aquelas cepas, aqueles micro-organismos que vão ser benéficos para a nossa lavoura, né? Então, além disso daí, nós temos aí os biológicos que nós estamos inaugurando, uma é em Primavera do Leste, uma biofábrica, que é a de bactéria, tem a de fungos, que é em Campo Verde, e a de sorriso agora que vai ser inaugurada, né? Final do ano, que vai ter para a próxima safra de soja e vírus, né? Então, isso aí é importante. Lembrando que o produtor, todo produtor de algodão também é produtor de soja, né? Nós temos aí a nossa característica aqui no Mato Grosso, que nós trabalhamos aí com double crop, duas safras durante o ano e a gente pode estar viabilizando os produtos, tanto para... a gente utiliza esse produto tanto para o soja como também para o algodão, né? Então, não por ser o Instituto Mato Grosso do Algodão, só para o algodão. Nós temos pesquisa em soja, nós temos variedades também desenvolvidas para a soja, variedades muito produtivas, precoces, que é o objetivo do produtor plantar uma variedade mais precoce, para plantar, assim, duas safras durante o ano, uma de soja mais precoce, uma de algodão também na sequência. Então, a pesquisa é muito grande e nós temos essa ferramenta muito boa, que é a Condeagro. Lembrando que quando a gente começou, era para viabilizar a questão dessas vendas dos materiais genéticos de sementes de algodão, mas também, com o tempo, teve outras demandas, né? Essa última que eu falei é a dos biológicos, mas no meio do caminho, dessa história toda aí, nós tivemos outros presidentes que foram muito importantes para nós, o Milton Garbucci inaugurou essas biofábricas, o início dessas primeiras biofábricas, tudo. Então, nós temos aí bastante pessoas que ajudaram e colaboraram. E no meio do caminho, uma das demandas foram as máquinas, né? Muito se falou em máquinas chinesas, seja empilhadeiras, pá-carregadeiras, máquinas pesadas, e a gente ficava preocupado com a qualidade, a questão de assistência, peças. Então, isso aí, com a demanda do nosso presidente, na época, o Gil Spineus, pediu para a gente ir na China e buscou, lá a gente, a Condeagro, foi na China, buscou fornecedores que davam a segurança para nós e daí viabilizamos aí uma empresa que trouxe várias máquinas, né? Mais de 300 máquinas a gente importou através da cooperativa e isso aí ajudou muito no campo. E tivemos aí, em 2015, 2016, a gente teve uma demanda muito grande por máquinas, essas cotton pickers com quimlonum, o fardinho. Então, era o quê? Era uma demanda que nós estávamos aumentando a área de algodão aqui no estado e a gente estava começando a destrangular, não estava tendo máquinas, a fábrica, as fábricas, não tinham máquinas para entregar para o produtor, as máquinas novas. E aí a gente conseguiu fazer um estudo e identificamos que nós tínhamos máquinas lá usadas nos Estados Unidos que estavam sendo vendidas com bom preço e muito pouco uso, né? Então, bem conservados, a gente pegou e fez aí através... O Sérgio DeMarco ajudou muito nós, nosso presidente também, foi presidente da AMPA, presidente da Abrapa, ajudou bastante a gente isso aí, fora os outros pessoas que foram muito importantes para nós, outros presidentes. Mas, assim, na época eu me lembro que o Sérgio DeMarco foi uma das pessoas que ajudou bastante, foi nos Estados Unidos, viram aquelas máquinas, tudo e tal. E aí nós trouxemos 60 máquinas na época para cá. Isso aí, vamos arredondando aí uns 100 mil hectares de colheita aí todo ano. Isso aí ajudou bastante na dinâmica, quando o produtor aumentou a área. E o resultado final o que que é? A qualidade do algodão. Nós temos aí, então, essa colheita mais automatizada aí, envelopada. Nós conseguimos ter uma qualidade maior da fibra, nós temos menos contaminação. Isso aí ajuda, faz com que você tenha o resultado final para o Mato Grosso, para o Brasil, e que nós vamos ter um algodão melhor para poder oferecer para os nossos clientes, seja as indústrias brasileiras como as nossas clientes internacionais. Excelente, Alexandre. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o segundo bloco do Estúdio Rural, recebendo o Alexandre Schenck, que é o presidente da Condeagro. Já explicou aqui um pouco do trabalho da cooperativa e no segundo bloco tem mais. Continue com a gente. Estamos de volta ao Estúdio Rural, direto aqui do Estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, recebendo hoje Alexandre Schenck, que é o presidente da Condeagro. Schenck, você disse no primeiro bloco ali, já apresentou algumas das ações que foram feitas ao longo desses anos, desde 2009, quando foi criada a cooperativa, e são ações muito contundentes, desde a importação de máquinas em grande volume, reduzindo o custo dos produtores, a disponibilização de tecnologia que é desenvolvida pelo próprio IMA, as biofábricas. O que vem pela frente? Que trabalho vocês podem ainda avançar, alavancar, para beneficiar os produtores, inicialmente os produtores de algodão, mas como você disse, tem a Double Crop, produtor de algodão também é produtor de soja por aqui. É. Troni, assim, a gente sempre teve o foco ali da associação, como a gente falou, a Condeagro é uma da, está dentro do guarda-chuva ali da AMPA, da Associação dos Produtores de Algodão aqui do Mato Grosso. Isso vai ser, a gente tem uma agilidade muito grande, nós conseguimos nos reunir, tem alguma crise, alguma demanda aí, nós vamos nos reunir, vamos tentar se adaptar a essa situação difícil ou benéfica, a gente vai se adaptar o mais rápido possível. Então, essa é a vantagem nossa da cooperativa, né, nós estarmos aí muito atentos. Então, se nós tivermos uma demanda aí, seja novamente para máquinas, seja para outros produtos aí, agora nós estamos falando muito em fertilizantes, né, então a questão do fertilizante está em pauta aí, a questão dos custos, é importante a gente estar reunindo e se identificarmos que é, que nós podemos trabalhar em cima desse tema aí, no futuro a gente vai trabalhar. Isso aí depende do produtor, nós vamos ter a nossa própria decisão, se nós vamos trabalhar em cima disso ou daquilo. Então, é importante ter essas decisões coletivas, né, e nós estamos aí para trabalhar, né, seja eu ou outro presidente que estiver aí, nós estamos aí sempre na mesma linha aí para tentar ser o mais objetivo possível para trazer receita e renda para o produtor de algodão. Recentemente você integrou, representando a Condeagro, né, a comitiva que foi para o Irã, né, o que você traz de novidade internacional para a área do algodão, para a área da Condeagro? Bom, nós tivemos agora no Irã, até representamos aí o algodão brasileiro lá, né, é impressionante que nós estávamos aí numa reunião com vários setores lá da agricultura, foi uma comitiva do Ministério da Agricultura, né, tivemos o nosso deputado Nery Geller, que ele foi também ministro da Agricultura, então na época ele foi ministro da Agricultura, ele abriu um mercado lá no Irã, seja para o nosso milho e para a proteína animal, então ele ajudou também nessa comitiva e a primeira reunião que nós tivemos, de cara o Nery presidiu a reunião e já me passou a bola, vamos falar aqui, nós temos vários empresários, vários setores aqui do agronegócio lá do Brasil, da agricultura, pecuária lá do Brasil, o algodão, né, eu fui falar um pouco da nossa história, o que nós produzimos aqui no Brasil, mas ficamos mais de 40 minutos respondendo perguntas lá para o pessoal, eles têm muito interesse no algodão nosso, o algodão brasileiro, uma que eles têm uma situação muito crítica para eles, que é a questão do embargo lá do Irã, mas eles têm uma indústria lá, eles têm uma indústria que consome mais de 200, em torno de 250 mil toneladas de algodão, é uma demanda grande, que eles importam esse algodão de outros países, então eles precisam de algodão para poder rodar essas indústrias deles. Mas a gente acabou fazendo esse primeiro contato com eles, através da embaixada aqui de Brasília, do Irã, e fazendo essa visita, a gente viu que eles têm muito interesse, e por nós sermos um país que nós não temos rixa com outros países, a gente é um país mais aberto na questão de... Nós recebemos bem, seja um... Isso acaba facilitando. Exatamente, nós recebemos um francês, um americano, um chinês, um japonês, até nossos amigos, irmãos argentinos, recebemos muito bem nas nossas praias do sul, ali tudo, então assim, nós somos um país muito amistoso, isso aí faz com que a gente também agrega na questão comercial, e nós não podemos perder isso daí lá fora, né? Então a questão do embargo, a gente está fazendo os estudos, nós temos a viabilidade, eles têm uma... Eles têm uma liberação dentro do embargo que é para comida, né? E apesar do algodão ser um produto que é de origem agrícola, não está bem claro se ele pode ser também comercializado lá livremente, lá para o Irã, sendo que esse tema aí nós estamos tratando com advogados para a gente poder fazer essa consulta se não vai ter algum problema. Mas o interesse ficou claro. Exatamente, nós temos outras maneiras de fazer, tem o pessoal que tem feito hoje já comercialização, então nessa comitiva teve o pessoal da carne, né? Eles consomem bastante carne brasileira, milho eles consomem bastante, milho nosso aqui, principalmente do Mato Grosso, né? Que vai milho para lá, e proteína animal, que é o frango, né? Para eles. E nessa questão ocorre também, a gente compra fertilizantes deles lá. Então tem empresas aqui no Brasil, no Mato Grosso, que estão trazendo fertilizantes. Foi feita uma assinatura com uma empresa matogrossense lá, uma intenção de compra de tantas milhões de toneladas lá, que estão ajudando isso aí também a nossa produção aqui do Mato Grosso, ou seja, no milho. Eles são muito ricos em produção de nitrogenados, que a origem dele é o petróleo, eles são o país, é o terceiro maior produtor de petróleo do mundo. Então eles conseguem ter uma indústria de ureia muito forte e muito boa qualidade. A nossa ministra, enquanto o nosso deputado Niri Guilherme, estava coordenando lá as reuniões comerciais, a nossa ministra estava chegando de viagem, que ela estava visitando uma planta lá de ureia, lá no interior do Irã. Então a viagem foi muito aproveitosa, a gente tem sim um consumo para o fertilizante deles e eles têm também isso aí. E o importante é agora, que está a previsão de acabar com esse embargo, ainda mais com esse conflito com a Rússia. A gente entende que os americanos, o pessoal tem interesse também no petróleo já, que não pode ser cuidadoso do Irã. Isso aí faz com que nessa abertura de mercado, digamos assim, do Irã agora, quem chegar primeiro vai ser o principal fornecedor de confiança. Isso aí é um fornecedor estratégico, a gente fala sempre dessa forma, que nós somos fornecedores estratégicos para vários países, da nossa pluma matogrossense. Então é importante a gente fazer essas visitas e foi muito proveitosa entender um pouco de como é que é o país. Xenco, a gente está partindo para a parte final do programa aqui, mas eu queria aproveitar a tua presença e a tua experiência como produtor rural, produtor de algodão, para me falar como que vocês estão nessa safra aqui em Mato Grosso. O algodão todo plantado, plantado ali certinho, primeira safra, segunda safra, dentro da janela ideal, custos muito elevados, uma preocupação muito grande, inclusive com a safra do ano que vem, principalmente com a safra do ano que vem. Queria que você me posicionasse como está o momento para vocês, produtores de algodão aqui no estado. Bom, sendo bem prático, o ano passado, nós viemos de um ano muito difícil, o ano passado, nós tivemos um atraso de plantio, e acabou ficando uma janela muito ruim, a safra do ano passado, e tivemos algumas percas na colheira, produtividade não foi grande, mas a gente teve algumas percas, então as percas foram compensadas pelos preços e pelos custos mais baixos que nós tivemos no ano passado. Esse ano nós já entramos com o custo mais alto, os fertilizantes já estavam mais altos, e agora para o próximo ano já está no mercado fertilizantes, no caso, já estão falando em 1.400 dólares um MAP, que é o fosfatado que a gente utiliza na adubação do algodão. Então, a previsão, assim, este ano, questão de clima, diferente do ano passado, nós tivemos uma janela mais favorável, boa para plantar, plantamos num período bom, mas agora um pouco mais de chuvas. Então, quem fez as coberturas, a questão de parcelar um pouco mais as coberturas para não ter percas por causa do excesso de chuvas, né? Mas o controle de ervas aí tem que ser muito mais atento ao controle de ervas, está havendo muita erva por causa dessas chuvas, e é um pouco amarrada a cultura. Então, assim, passando agora, tendo mais um pouco mais de períodos mais de estiar, a gente consegue ter um melhor manejo, a gente recupera, dá tempo de recuperar, mas é muito melhor esse ano, está, em questão de chuva do que o ano passado. E agora, a previsão do próximo ano é planejar bem, né? É questão de ver os detalhes do discurso de adubo e também dos defensivos, e fazer uma boa... torcer para que também tenha um bom clima para o ano que vem. E vamos partir para a próxima aí, com certeza, sempre focando em ter produtos de qualidade e produzir bem. Alexandre Schenck, presidente da Conde Agro, produtor de algodão, obrigado por estar aqui conosco, participado no Estúdio Rural. A gente agradece a você que nos acompanhou nessa manhã de sábado. Fiquem bem, até o próximo sábado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto